Rapaziada, hoje a gente tá aqui com o meu polão. Cara, hoje eu tô trazendo um vídeo muito top pra vocês. Vou mudar o visual do polo, rapaziada. O polo vai vir com outro visual, que vocês vão curtir demais. Mano, eu vou falar tudo nesse vídeo, o que vai ser feito aqui no carro. Parte de adesivagem, envelopamento, vou fazer um negócio muito top, rapaziada. Então fica nesse vídeo, vocês que querem saber como que vai ser esse projeto, eu vou tá explicando tudo pra vocês nesse carro vlog, rapaziada. Então acompanha esse vídeo, é um pesado, mano. Se embora. E aí, rapaziada, eu não vejo a hora de tá fazendo essa modificação no carro. Vai ficar um resultado muito incrível. Mas de pouco em pouco a gente vai fazendo, né, cara? Não é tudo de uma vez, não, porque vocês sabem que a gente não é rico, né, velho? E aí, rapaziada, mano, peço pra vocês que compartilhem todos os vídeos que estão entrando no canal aí. Fortaleça essa caminhada monstra aí nossa aqui no YouTube, que a gente continua gravando aí pra vocês aí, mano. Os projetos aí, tá vindo aí. Conforme vocês vão curtindo, vocês vão acompanhando aí. A gente vem trazendo projeto novo. Então vale muito a pena aí vocês estarem acompanhando essa trajetória, né? É uma trajetória que não é fácil não, rapaziada. Move muito dinheiro aí, né? Muito tempo também, porque vocês sabem que cada modificação que a gente faz no carro, aí, ela tem um valor, né? Tanto em parte financeira, como parte de tempo também, né? O tempo que a gente tem, porque vocês sabem que é o trampo em mercado, né, mano? A vida é corrida demais. Então o tempo que a gente tem aí, a gente tá fazendo aí as modificações no polo. Mas é isso, rapaziada. Vamos que vamos, não pode parar nunca, né, mano? Estamos trazendo os projetinhos de pouquinho em pouquinho. E logo, logo vocês vão ver aí como que vai ficar aí essa tunagem aí no carro, mano. E é isso, rapaziada. Não vejo a hora que tá fazendo essa modificação. Vai ficar muito louco, mano. Nossa senhora. Vejo a hora, de verdade mesmo, rapaziada. Vai ficar muito louco. Vai de pouquinho em pouquinho. Tô pensando numa adesivagem. Aqui a parte do para-brisa, né, rapaziada? Aqui na parte do para-brisa. Vocês lembram que tinha uma testeira aqui, né, mano? Com o nome do canal e tudo mais. O que eu vou fazer aqui em cima? Eu vou fazer uma testeira, mas vai ser branca, né? Com os letreiros destacando aí na parte do vidro aí. Vai ficar bem destacado, né, cara? Porque eu acho que o preto não destacou muito. Então, sei lá, cara. Não destacou muito. Então, eu vou fazer esse projetinho que vai vir logo, logo. Vocês vão ver aí como que vai ficar. Vai ficar muito louco, mano. Projetinho que não para, mano. Projetinho que eu tô pensando aí na parte externa também do carro. Né? Eu vou trazer também o projetinho diferenciado. Que eu vou fazer uma adesivagem também ali na parte lateral do carro. Vai ficar muito louco, mano. Não vejo a hora de tá lançando esse projeto aí. Tô vendo ainda valores. Porque vocês sabem que parte de adesivagem não é barato, né, mano? Ele envolve um dinheiro. Mas esse projeto vai vir, rapaziada. Logo, logo vocês vão ver como que vai ficar esse projetão. É o projetão que eu tô querendo muito, cara. Muito de verdade mesmo, rapaziada. Tô querendo muito lançar esse projeto. E vamos ver aí, mano. O que vai ficar. E é isso, rapaziada. Os vídeos aí tá dando uma atrasada. Porque a vida tá muito corrida, cara. Vocês podem ver aí que tô sempre na correria. Mas a gente tá... Não parou com os vídeos não, rapaziada. Peço pra vocês que vai fortalecendo aí. Que a gente vem trazendo o projeto. Vou mostrar aqui pra vocês o que vai ser feito aqui na parte externa do carro. Vamos descer aqui. Aí eu já mostro pra vocês. Pra vocês terem uma ideia. Mais ou menos como que vai ficar esse projetinho aí. E tudo mais. Vamos parar aqui certinho. Aqui, ó. E vamos descer ali. Vamos mostrar pra vocês ali. Mais de perto. Pra vocês terem um pouquinho de noção aí. De como que vai ficar esse projeto, né, cara. Rapaziada. Mano. Esse aqui é meu polão. Acabei de lavar. Cara, tá muito lindo, né, mano. Aquela parte do painel ali. Isso é louco. Ficou top demais. Essa modificação. O que vai ser feito, rapaziada? Aqui na parte do para-brisa aqui vai ser feita uma testeira. Aqui na parte do para-brisa aqui que vai ser branca. E vai estar escrito o nome do canal. Certinho. Eu acho que vai ficar muito louco. Vou colocar meu logotipo também. Porque pra quem não sabe eu tenho meu logotipo. Aqui na parte lateral, mano. Agora eu tô pensando em tirar esse adesivo aqui da Alemanha que tá aqui na frente aqui. Né? E fazer adesivagem lateral, mano. Que vai ser uma adesivagem muito louca. Ela vai ser na diagonal, né. Ela vai ser uma faixa vermelha e uma faixa cinza. Uns quadrados cinza aqui no meio. Eu vou colocar também o logo do canal aqui na parte externa aqui da adesivagem também. Cara, vai vir um projetinho muito louco. Na parte de traseira também a gente vai tirar adesivagem ali. Parte de escape também a gente vai modificar. Vai colocar o escape duplo de inox. Vai vir um projetinho muito top. Rapaziada, mano. Vocês vão curtir muito esse projeto que tá vindo no carro. Mano. Polão tá vindo em 2050, cara. Porque tanta modificação que eu tô fazendo aqui que tá diferenciadão, mano. Tá muito diferenciadão aí por onde passa. E, cara, vai chamar muito esse projetinho. Vocês vão ver logo, logo esse projetinho que eu vou tá lançando nas faixas laterais. Cara, vai ficar muito louco. Aquela parte da aerofólio eu vou tirar aquilo ali também. Vou envelopar de novo de um vermelho brilhante. Não sei. Vou fazer uma modificação de vermelho brilhante. Vai ficar muito top também. Então, essa parte lateral aqui vai vir uma adesivagem muito louca aqui. Tô planejando ainda esse negócio pra adesivar aqui. Esse projetinho que vai ser lateral. Cara, vocês vão curtir, mano. Vocês vão curtir, rapaziada. Mano, fica só ligado que vocês vão ver. O polão vai ficar parecendo aqueles carros de corrida mesmo, cara. Modificadão. Então, esse projetinho é um projetinho que eu tô pensando ainda. Ainda envolve dinheiro. E eu tô fazendo alguns orçamentos aí pra ver quanto que vai ficar. E, rapaziada, é isso aí, mano. Vamos fazendo uns projetinhos. Não para, né? E é isso, mano. A gente vai fazendo aí de pouquinho em pouquinho. Vai dando certo. A gente vai correndo atrás dos objetivos, né? É isso que é a vida. A gente sonhar e correr atrás pra estar conquistando aí os projetos no carro. É um projetinho que vai ficar muito louco, mano. A parte do painel ali também ficou da hora, né, rapaziada? Essa parte do painel ficou muito louca, cara. Curtiu demais. Mudou totalmente o carro. Olha, se liga nessa visão aqui, rapaziada. Olha isso. Mano, curtindo demais, cara. Demais mesmo. É os projetinhos que tá tudo no canal, rapaziada. Tudo que eu fiz nesse carro aqui tá tudo no canal. Então vale muito a pena você estar conferindo aí, você estar vendo pra estar fortalecendo essa caminhada monstra, rapaziada. Então fortalece demais, mano. Que a gente não para de gravar. E é isso, mano. Os projetos não param também. A gente deu uma sumida aí porque a gente tá planejando outros tipos de projetos. E vai vir, mano. Logo, logo vocês vão ver como vai ficar esse projeto. Então, rapaziada. É isso aí, mano. Vamos saindo aqui no carro blog, então. É pra gravar um pedacinho mais pra vocês aí. E é isso, rapaziada. Vai ser feito esse projeto aí. É um projetinho que tá envolvendo bastante tempo. Vou ter que dar um tempo livre pra caramba pra estar fazendo essa adesivagem. Eu não sei se vai ser eu mesmo que vou estar fazendo ou se eu vou estar pagando aí pra estar fazendo, cara. Não sei como que vai ser. Mas eu pretendo eu mesmo estar fazendo porque aí eu consigo controlar mais. Consigo gravar pra vocês como vai ser o projeto aí. Eu mostrando passo a passo pra vocês que vai ficar muito louco. Eu espero que vocês curtem demais. É um projetinho que leva tempo, né, mano. Tudo leva tempo, né, cara. Mas vai ser feito, mano. Vai ser feito. Logo, logo vocês vão estar sabendo aí o que vai ser realizado aí no polão. Né. É daquele jeito, rapaziada. Vamos que vamos. Não pode parar. O painelzinho ficou muito brabo aí, ó. O caramelo. Vamos fazendo essa parte do meio aqui também, que não deu tempo muito de estar fazendo aí também. Essa parte traseira aqui, a gente foi feito a parte caramelo. Essa parte do meio aqui também vai vir caramelo. Então, logo, logo vocês vão ver aí como que vai ficando, mano. De pouquinho em pouquinho, rapaziada. Como vocês podem ver, como eu expliquei pra vocês, é de pouquinho em pouquinho que vai sair nos projetos, né. E é isso, mano. Vamos que vamos. Não pode parar nunca de sonhar, né, mano. Daquele jeito. Esse projetinho aí tá sendo sonhado, tá sendo... Eu tô correndo muito atrás aí pra tá conquistando. Vocês sabem aí que não é muito fácil, né, mano. Às vezes a gente tá corrido pra caramba aí. E vocês sabem que eu trampo em mercado, né, mano. Então é correria demais. E às vezes não sobra muito tempo aí pra tá gravando pra vocês, tá ligado? Mas tô sempre na ativa, rapaziada. Tô sempre na ativa, rapaziada. A gente não parou. Tô trazendo projetos. Projetos novos pra inspirar vocês, pra mostrar pra vocês que tudo é possível se vocês quiserem realizar algum sonho na sua vida. Corre atrás que vocês conseguem sim, rapaziada. E é isso, mano. Mais um vídeo com vocês. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho do projeto. Né, um projetinho que vai levar aí um tempo aí pra tá fazendo. Eu vou tá fazendo logo, logo, rapaziada. Já tô correndo atrás aí. Já tô vendo os valores já. Tudo. A hora que chegar a desivagem aí a gente já vai realizar aí no carro. Que vai ficar um projetinho muito louco, mano. Vocês vão curtir demais, rapaziada. Então é isso. Vão fortalecendo. Deixa aquele likeão. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. E curte demais, mano. Segue a gente no Instagram também lá. É o mesmo nome do canal aí. Gás Santos Tube. E isso é louco, mano. Tamo junto. Se tiver alguma dúvida também, pode chamar lá. Que a gente tenta responder todo mundo aí. Fechou, rapaziada? Então é isso. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.